Oi, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TDP Fan Notícias de Filmes e Séries. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme vai passar no... Bem-vindo aos 40. É o filme vai passar no... Esse filme é de comédia. Esse filme é uma sequência independente do filme de 2007, Kinox Up. Ela é a sequência do filme de 2007. Bem-vindo aos 40. O nome do filme em Portugal é Aguenta-te aos 40. O nome original do filme é em inglês. Esse filme tem um autor conhecido pelo filme O Homem-Fulminga, Paul Hood. E vários autores famosos do filme MechaFox. Esse filme foi lançado em 21 dezembro de 2012, nos Estados Unidos. Esse filme foi lançado no Brasil de 24 de outubro de 2013, lançamento em vídeo. Esse filme tem uma taxa de aprovação de 52% no site Rock Traumatório, no site de crítica de filmes. 52%. Esse mês de 2012, esse filme dos Estados Unidos, seu filme é passando Supercine neste sábado. Se você gostou, curte e até a próxima. TpFan, faz filmes e séries. Tchau! E aí, eu ia me arrugar mais de nå. E aí, Kalop. Ei, meu namorado... passa pro cinema. Vamos te chamar, vamos ver se quer junto também, vamos, tem até uma amiga que quer te apresentar, então, eu toco, vamos, ok, vai, então, fez, o filme de terro, você não grita, você não grita mais, não grita mais, uma vez, então tá, claro, viu né, tá marcando, então, viu, grava o dinheiro da pipoca, viu, grava o dinheiro da pipoca, te pagar a pipoca tudo, e, e a menina, entendeu, sabe uma coisa com ela, hum, o pessoal ficou feminina, amizade, hum, amizade, peguei o nome dela, é, é, só pegou um telefone dela, amizade, não, você até, é, pelo menos você pegou no telefone, é, pelo menos dessa vez, talvez você não gritou, mas que esse é o dinheiro pipoca né, estamos bebendo.